Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN a professora, advogada, Luciene Maria da Silva e Silva. Ela é candidata à vice-governadora de Humberto Amadute, na chapa do PT aqui de Mato Grosso do Sul. A gente lembra que a CBN tem levado até você todas as entrevistas com os candidatos ao governo, que já passaram por aqui e vão retornar na próxima semana. Nós vamos conversar novamente com os seis candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Nós conversamos aqui também com todos os candidatos ao Senado da República, dando igual espaço de tempo para todos. E hoje, quem está conosco é a candidata à vice do PT. Em meu lugar, obrigado por atender o convite, professora, e vir aqui falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Lucas. Bom dia, equipe CBN. Bom dia aos ouvintes e internautas que nos ouvem nessa manhã chuvosa aqui em Campo Grande. Quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui para a gente poder fazer essa conversa, né? Expor as nossas propostas e trazer aí para os ouvintes a fala do PT aqui na Rádio CBN. Muito bem. A senhora é lá de Três Lagoas. O PT sai de chapa pura, né? O PT tem o Humberto Amadute do PT. A senhora também é integrante histórica do partido. E eu gostaria de perguntar à senhora por que a senhora se sente preparada, por que a senhora hoje se apresenta como vice, qual é a sua experiência e por que os eleitores devem votar no PT e confiar na senhora como vice? Eu me apresento como candidata a vice-governadora pelo Partido dos Trabalhadores em função da história que essa bandeira traz para o nosso país, para a nossa nação, próprio governo do Mato Grosso, a história do Mato Grosso do Sul, né? Governo do Zeca, que marcou muito aqui na nossa terra. Eu sou filiada desde a década de 90, então eu acompanho a história do Partido dos Trabalhadores não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país desde então. E nós percebemos, assim, avanços muito grandes, né? Durante os governos do PT na esfera federal, com Lula, com Dilma, não obstante alguns períodos de crise, crise que não é só, não aconteceu só no nosso país, mas no mundo como um todo, né? E aqui o nosso Estado também não fugiu a regra. E diante que temos observado aí algumas supressões de direitos, né? Alguns retrocessos, a gente sente necessidade de participar. Essa necessidade de participar, ela se dá também diante do desespero e desânimo de alguns que acreditam que não se pode mais pensar em política, fazer política. A minha experiência de movimentos sociais começa lá na década de 90 com o movimento estudantil em Três Lagos. Cheguei a liderar o diretório de estudantes na década de 90. Passei pelo movimento das mulheres dos PMs. Nós demos início, nós deflagramos esse movimento em 97, quando os policiais militares do Mato Grosso do Sul viviam uma situação de penúria, uma ausência de farda, ausência de viaturas, de combustível. E atualmente também atuo em movimentos sociais, dava aula no estado de São Paulo, porque de Três Lagos, né? Moro em região de fronteira. Fui representante da POSP também na região de Andradina, Castilho e Itapura. Essa experiência, essa experiência de movimentos sociais nos credencia a ter um olhar diferenciado para as pessoas, para as situações, para os embates que nós vemos aí. Enquanto eleitora, sempre busquei um voto consciente, sempre votei e acompanhei os meus candidatos quando eleitos, em seus posicionamentos, em que lado eles sempre se encontraram. Então, esse viés, né? Esse olhar que temos que ter de responsabilidade diante da política é o que nos dá o ânimo e a vontade de participar de maneira mais efetiva. Candidata, a gente tem visto aqui em Mato Grosso do Sul, os eleitores, as pesquisas mostram isso, optando por candidatos mais conservadores, de direita, tanto em âmbito regional quanto em âmbito nacional. E o Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda do país e ele, aqui em Mato Grosso do Sul, vem sofrendo com essa opção dos eleitores, quando eu digo sofrendo, em âmbito de candidato a governador, executivos, né? Não tem sido aí, pelo menos as pesquisas vêm mostrando, foco do depósito do voto dos eleitores. Com o partido Chapa Pura, tem conseguido reverter, tentado reverter, né? Essa possível mudança de hábito dos eleitores aqui de Mato Grosso do Sul. Lucas, o que nós estamos percebendo na conjuntura, não só do Mato Grosso do Sul, mas do país, é o desespero das pessoas. Diante de situações extremas, de supressão de direito, nós temos um aumento significativo de precarização mesmo da vida das pessoas, né? Então, num país onde se pagava 30 reais num botijão de gás e, de repente, se passa a pagar 80, onde se pagava 2 reais e 80 num litro de combustível e se está pagando 5 reais. Então, nessa conjuntura, a gente percebe que quem começa a sofrer são os mais pobres. Isso daí leva as pessoas a uma situação de violência. Todo esse quadro, toda essa crítica, né? Essa situação crítica que nós estamos vivendo atualmente, acaba desencadeando a busca por soluções rápidas. E essas soluções são vistas como atalhos emergenciais. Então, quer-se resolver o problema e buscando soluções simples e rápidas. E a ideia é essa. A ideia é conter, muitas vezes, a violência através da repressão. O que eu, particularmente, enquanto educadora, não concordo. Muitas vezes, quando passava por alguma situação de indisciplina, por exemplo, na sala de aula, eu parava a minha aula e procurava dialogar com esse aluno. E por detrás daquele ato violento daquele aluno, existia um problema grave, familiar, uma situação de desestrutura. Então, a saída, as saídas que temos, não são saídas rápidas, não são saídas simples. Não é matando pessoas, não é encarcerando pessoas que nós vamos resolver a situação. Nós temos que atacar problemas na raiz. A proposta do Partido dos Trabalhadores, que, como você mesmo disse, é o maior partido de esquerda desse país, é buscar retomar as políticas públicas implantadas no governo Lula, que tiveram continuidade no governo Dilma, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, foram implantadas pelo Zeca do PT, para que se possa amenizar essas situações de grave desigualdade econômica que desembocam na violência. E nós sabemos que as pessoas, muitas vezes, buscam, no efeito manada, resolver a situação e elencar esse ou aquele candidato. Mas nós apostamos na voz das ruas. A senhora acha que o PT deve fazer alguma autocrítica em relação aos anos Dilma, por exemplo? Algum período em que o PT governou o país? Ou até o período em que o PT governou Mato Grosso do Sul? A senhora acha que ele deve fazer ou já fez? Eu acredito que governos que se voltam para uma gestão democrática, eles têm que pautar as suas ações sempre na autocrítica. Isso daí é constante dentro do Partido dos Trabalhadores. Esse diálogo, essa conversa franca, essa busca pelo aprimoramento. Porque nós sabemos que num país que foi governado por 500 anos, por uma pequena elite, 13 anos não iriam solucionar problemas estruturais. Nós sabemos muito bem que embora tenhamos, como qualquer outro governo, algumas dificuldades, alguns entraves ou possíveis falhas, essa retomada através da análise, essa busca de aprimoramento, ela é uma constante. O Partido dos Trabalhadores sempre se mostrou aberto a isso. A senhora acredita que hoje aqui no Mato Grosso do Sul, o Humberto Amadou te aparece nas pesquisas aí atrás de Azambuja, Odilon, Moque. Há possibilidade ainda de uma recuperação ou de um avanço da candidatura de vocês, já que faltam só 20 dias para as eleições? Qual vai ser a estratégia para tentar fazer com que o eleitor enxergue tudo isso que a senhora está dizendo? Otávio, eu tenho andado bastante e eu ando onde eu sempre andei, né? Como eu disse para vocês, eu dei aula no estado de São Paulo e dei aula no Mato Grosso, nas escolas dos bairros mais pobres. Então, eu sempre estive e sou do povo, sou da camada mais pobre da população sul-matogrossense. E nós temos ouvido as pessoas nas ruas, né? Então, a pesquisa melhor que nós temos é a pesquisa da rua, do chão por onde nós andamos. E onde temos andado, estamos sendo muito bem acolhidos. As pessoas nos chamam, as pessoas nos dizem que querem o governo do PT de volta, querem as políticas implantadas pelo PT, querem de novo os programas, né? De transferência de renda, os programas de inclusão na universidade. E nós estamos com, digamos assim, um panorama político muito parecido com o do Zeca do PT no seu primeiro mandato. Porque ele também, até as vésperas das eleições, não estava bem cotado nas pesquisas, né? E a melhor pesquisa que aconteceu em 98 foi a pesquisa do dia da eleição, né? O resultado foi muito positivo. Eu acredito que a experiência do Zeca do PT no governo do Mato Grosso do Sul, que nós sentimos na pele, eu morava na época na Vila Piloto, uma coab de Três Lagos, essencialmente da classe trabalhadora. Ali, sim, nós conseguimos perceber a mudança no patamar de vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, a melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu acredito, sim, que nós vamos virar esse jogo. Pode ter surpresa ainda. Podemos ter, com toda certeza. Professora, como é que a senhora avalia hoje, já que a senhora é professora, vamos falar de educação, o ensino, a educação no Mato Grosso do Sul? E quais são as propostas do PT para essa área? É, a educação no Mato Grosso do Sul é um caminhar, né? Assim como toda a educação pública desse país, ela sofre um ataque iminente com a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Nós temos também um dispositivo na Constituição Estadual agora, que também limita os gastos por 10 anos. País nenhum do mundo promoveu uma medida tão drástica, porque nós sabemos que não há desenvolvimento, não há evolução de uma nação, ou de um estado, ou de um município, se não houver um investimento maciço em educação. E eu digo isso com muita segurança, porque estive numa sala de aula por quase 20 anos. Então, nós sabemos que a transformação de uma nação se faz através da educação. Então, é inconcebível que se congele gastos. Nós vamos ter um crescimento populacional e não teremos investimento em educação. Isso é inconcebível. Então, a bandeira de governo Amadu Siluceni é investimento em educação. Eu queria falar agora sobre mulher na política. Nós temos seis candidatos ao governo do estado aqui por Mato Grosso do Sul. Chegamos a ter uma candidata, pré-candidata, que depois existiu, a senadora Simone Tebbit. No entanto, nós temos cinco candidatas à vice e um candidato na chapa do Juron, que é um homem. São dois, então. O Murilo Zauri também. Ah, desculpe isso. Mas a maioria das candidatas são quatro mulheres e dois homens. A pior é que a gente percebe que existe sim a participação da mulher, mas se a gente olhar com cuidado, e eu queria a opinião da candidata em relação a isso, será que não é querer colocar a mulher como coadjuvante na política, deixá-las como vice? E eu queria saber se a candidata acha que nós deveríamos ter mais mulheres candidatas ao governo do estado. Certamente. Mulheres na política são necessárias, né? Ainda temos uma trajetória aí pela frente. Eu não sei, não posso te dizer especificamente em relação às outras chapas. Eu posso te dizer a respeito da nossa. A minha escolha foi, se não me engano, foi a primeira escolha das chapas, foi a da vice, né? A minha, Luciene, do PT. E a minha inclusão na chapa não se deu através daquela proposta de plano B ou coadjuvante. Humberto Amadu se afirma veementemente que governaremos juntos. Eu acredito de suma importância que todas as legendas partidárias retomem essa discussão sobre a necessidade do protagonismo da mulher na política, da inclusão da mulher em espaços de decisão, em espaços de poder, porque nós temos aí mais da metade do eleitorado composto por mulheres. E essas mulheres, elas precisam, sim, sentir a representatividade. Essa representatividade, Lucas, ela tem que ser efetiva. Então, não basta você falar que você vai inserir uma mulher dentro de uma proposta no legislativo ou no executivo. Essa mulher, ela tem que ter postura, ela tem que ter lado. Ela tem que representar uma classe. Então, a faxineira, a mulher do campo, a mulher trabalhadora que batalha, a mulher que cuida sozinha da sua família, ela tem que se ver representada naquela candidatura. Ela tem que olhar para aquela mulher e perceber que aquela mulher pensa como mulher, entende como mulher. Porque, muitas vezes, a mulher se coloca ao lado de determinadas posições políticas e acaba assumindo um discurso eminentemente masculino. Ela se esquece da problemática da mulher pobre, da mulher trabalhadora, da mulher indígena, principalmente da mulher negra nesse país, que ainda enfrenta uma série de barreiras para poder se impor enquanto cidadã na sociedade que a gente vive. Mas por que a senhora acha que isso não tem acontecido? Porque, por exemplo, eu vou falar do PT porque a senhora é candidata pelo Partido dos Trabalhadores. São quatro deputados estaduais do PT, todos homens. O candidato ao Senado é homem também, o candidato ao governo é homem. O que a gente precisa fazer para mudar? Porque esse é um diagnóstico, né? Mas e a terapêutica? Como a gente consegue mudar isso? E por que alguns partidos, inclusive o PT, já não vem fazendo isso? É, na verdade o PT é pioneiro num programa, um projeto de inclusão feminina nas candidaturas, de empoderamento dessas candidaturas. Ao longo do país nós temos já candidatas a governo, né? Nós já tivemos uma presidenta da República, né? A primeira presidenta é do Partido dos Trabalhadores. Nós temos o projeto Elas por Elas que busca fortalecer as candidaturas. Porque, na verdade, há um entrave. Para que eu possa, por exemplo, me colocar enquanto candidata, eu tenho que pensar toda uma logística a respeito de um filho adolescente que eu ainda tenho em casa, né? Então, as mulheres ainda se colocam numa posição ainda de dificuldade para assumir as primeiras posições em uma candidatura em função dos próprios entraves culturais. E são essas barreiras que nós vamos avançar aí através desse projeto Elas por Elas, que busca dar o fortalecimento, criar uma rede de apoio para as candidatas mulheres. Então, essa postura do Partido dos Trabalhadores é uma postura de vanguarda, é uma postura inovadora. E mesmo existindo candidaturas eminentemente masculinas que aí estão, a nossa proposta na chapa do Humberto Amaduzzi é de termos um governador e uma governadora, e não uma vice decorativa. Professora, o Brasil hoje vive um drama muito grande. E a gente... as decepções com a classe política são terríveis. Ex-presidente preso, aqui no estado ex-governador preso, essa semana que passou agora, 14 pessoas presas por causa de corrupção. Como é que a senhora está enfrentando isso nas ruas? Olha, em relação ao nosso ex-presidente, a fala é bem diversa, tá? As pessoas não conseguem entender como é que nós temos o maior líder político desse país preso sem provas. Até as pessoas mais simples com quem eu converso dizem numa fala só. Ele está preso porque se ele estivesse solto, ele seria eleito no primeiro turno. Lula foi o presidente que olhou para as pessoas mais pobres nesse país. Existe um carinho imenso. As pessoas não estão decepcionadas com a corrupção? Não estão decepcionadas. As pessoas dos bairros, das periferias, elas olham... Com a corrupção, né? Com a corrupção. Eles percebem que há olhares direcionados principalmente na tentativa de criminalizar o partido dos trabalhadores. Não, eu estou falando de todos, eu estou falando de todos. A corrupção como um todo. Sim, as pessoas percebem... MDB envolvido em corrupção, MDB, PT... Sim, as pessoas sentem a necessidade de mudança, né? Mas essa mudança, ela tem que partir de cada um de nós. Nós sabemos que essa mudança de concepções, para que nós tenhamos uma política mais limpa, mais leal, ela vai depender também das nossas escolhas. As pessoas estão desanimadas, estão. Muitos falam, inclusive, em não votar. E eu acho essa atitude extremamente perigosa, porque a partir do momento em que você não escolhe, escolhem por você. E aí, as chances de não ocorrer a mudança esperada, elas são maiores. Então, na verdade, a tendência maior é querer entender por que que uns são condenados, estão presos, muitas vezes sem provas, por que que uns estão lá e mesmo tendo recomendações de organismos internacionais para que soltem a pessoa, a pessoa está presa, enquanto outros estão soltos e fazendo campanha. Professora, vamos falar aqui de Mato Grosso do Sul. O PT tem, como candidato ao Senado, o ex-governador Zeca do PT, que de última hora aí conseguiu sua candidatura mesmo depois de uma série de... estava condenado em segunda instância, conseguiu uma liminar para ser candidato. Como é que a senhora avalia que o eleitor, aqui no Mato Grosso do Sul, eu perguntei há pouco para a senhora sobre se o eleitor estava preocupado com a corrupção, a senhora falou que não, esse é um dado novo. Aqui a gente tem percebido bastante gente preocupada com a corrupção. Mas a senhora considera que esses envolvimentos dos políticos com corrupção, de todos os partidos, inclusive do PT, a senhora acha que o eleitor está buscando o que nessas eleições? É, na verdade, talvez, eu não tenha sido bem interpretado a forma como eu falei, as pessoas estão preocupadas, sim, com a corrupção, né? Elas também enxergam, principalmente as pessoas mais pobres, como eu te disse, uma seletividade aí no direcionamento. Mas está todo mundo preso, de todos os partidos, o pessoal do PSDB preso, o pessoal do MDB preso, não tem seletividade, de modo geral, está todo mundo pagando preço alto pela corrupção. É, o que nós esperamos é que pague quem realmente fez, né? E que se respeite aí o devido processo legal, que as pessoas possam se defender. Quem errou, eu acredito que realmente tem que pagar pelo que faz. Nós temos que realmente colocar esse Brasil e o próprio Estado de Mato Grosso Sul numa situação de, digamos assim, de clareza. A senhora nunca ocupou nenhum cargo eletivo. Nunca ocupei nenhum cargo eletivo. E acredito que para que se possa resolver, vamos dizer assim, essa situação, não é prometendo passes de mágico. Olha, eu quero acabar com a corrupção, né? Nós temos ouvido aí alguns candidatos prometendo milagrosamente pela obra de Deus, né? Inclusive misturando um pouco as coisas. Em eleição, vocês políticos usam todos os advogados. É, acabar com a corrupção. A nossa proposta, né? Aqui para o Estado de Mato Grosso Sul, é promover uma gestão transparente. É abrir as portas do governo do Estado para a população. Atualmente, nós já temos uma experiência muito positiva em nível de país, né? Nós temos o portal da transparência, onde o cidadão, ele pode acessar dados, ele pode verificar quanto ganha cada servidor em cada esfera do poder. E a nossa proposta de Humberto Amaducio e eu é promover um orçamento participativo. Então, a criação de um portal do cidadão sul-mato-grossense, ele pode acessar, ele pode verificar as possibilidades, né? Dentro da gestão, ele pode fiscalizar o encaminhamento dos recursos públicos, a criação de plenárias, plenárias municipais, plenárias regionais, plenária estadual, onde os representantes escolhidos pela população irão debater, discutir, conversar com os técnicos do Estado, né? Os técnicos do governo responsáveis pelo orçamento público e promover o direcionamento correto dessas verbas públicas, né? Então, essa abertura, eu acredito que seja a solução, uma das, né? Não existe fórmula, mas uma das soluções... Participação do leitor é fundamental. Abre as portas da gestão pública para as pessoas, né? Deixa a população ver o quanto que esse Estado arrecada e para onde vai esse dinheiro. Porque aí você diminui de maneira significativa as possibilidades de desvio. A gente deixa o microfone da CBN aberto para a senhora fazer suas considerações e falar com o ouvinte da CBN, à vontade. Eu quero agradecer às ouvintes e aos ouvintes, né? Às internautas e aos internautas. A você, Otávio, você, Lucas, à nossa equipe aqui da CBN, por esse espaço onde nós podemos aí expor aquilo que pensamos e acreditamos e aquilo que pensamos e acreditamos nos acompanha há anos. Eu quero pedir aos que nos ouvem hoje que não deixem de acreditar na política, que não deixem de acreditar nas pessoas e que busquem observar os projetos de governo que aí estão. Em nível federal, nós temos o nosso candidato, Fernando Haddad, que teve uma experiência muito positiva na Prefeitura de São Paulo. Nós temos no governo do Estado, Humberto Amaduzzi e Luciene. Temos para o Senado, Zeca. E temos aí um rol bem significativo de candidatas e candidatos à Câmara Federal e à Câmara Estadual. que olhem bem para o projeto de governo que busca incluir a todas as pessoas, trazer todos aqueles que precisam para o orçamento, aqueles que querem uma educação de qualidade, pública, gratuita, universal, que seja para todos, uma saúde pública e de qualidade, que tenham acesso à moradia, para essas mães e pais trabalhadores das camadas mais necessitadas desse Estado de Mato Grosso do Sul, que possam voltar não somente a sonhar, mas a realizar os sonhos. Que o filho daquele lavrador, a filha daquela lavradora, do pedreiro, do encanador, possa sonhar em ser médico e possa encontrar o caminho para realizar esses sonhos. E é isso que nós nos propomos através do plano para o governo federal de Fernando Haddad, do PT, para o plano do governo estadual de Humberto Amaduzzi e Luciene, com a retomada das políticas públicas que deram certo no governo do Zeca, do PT, e com a implementação de novas políticas com Humberto Amaduzzi e Luciene, para que nós tenhamos realmente a participação das pessoas de maneira digna nesse país e no Estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer a oportunidade e contar com o voto de cada um. Muito obrigado. Conversamos hoje com a professora Luciene e Maria da Silva e Silva, candidata a vice-governadora na chapa do PT. Essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br.